Música Em 14 de maio ocorreu a 29ª Sessão Ordinária de 2024, no qual a Câmara de Vereadores de Itajaí aprovou o pedido de urgência da Prefeitura para a votação do projeto nº 89, a fim de que fosse alterada parte da lei que estabelece o valor do subsídio anual concedido à empresa concessionária do transporte público no município. De acordo com o que informou o líder da bancada governista, vereador Douglas Cristino, o valor que vigorava era de R$ 4 milhões e, a partir de agora, o repasse será de R$ 10,5 milhões por ano. Conforme o vereador, a alteração vem sanar uma diferença entre o contrato e a legislação. E a lei que hoje nós temos dentro do município, na lei orgânica, é que seja passado somente R$ 4 milhões. Então, o edital de licitação diz R$ 12,9 milhões, a lei que está em vigor diz R$ 4 milhões. E o nosso orçamento que a gente aprovou aqui na LOA, ele fala em R$ 15 milhões, até R$ 15 milhões. Então, é uma contradição. O que a gente está fazendo hoje aqui, nós estamos regularizando uma contradição que está em todo o processo com relação ao transporte coletivo urbano dentro do nosso município. Apesar de ser aprovado, o PLO 89 causou grande discussão entre os vereadores, principalmente porque a Prefeitura não encaminhou conjuntamente ao projeto de lei os documentos comprovatórios da necessidade da revisão do subsídio, nem mesmo as planilhas de custos. De acordo com o presidente da Comissão de Fiscalização da Câmara, vereador Rubens Angeoletti, as planilhas são necessárias para que os vereadores tenham segurança de que o valor solicitado é compatível com os custos do transporte. A Prefeitura mandou para cá um projeto de lei, passando o aporte que o município dá para a empresa, que se chama subsídio, de R$ 4 milhões para R$ 10,5 milhões. E, no entanto, ela não nos trouxe as documentações necessárias que justifiquem esse valor. E nós, vereadores, com a responsabilidade que temos, nós aprovamos para que o povo não fique sem o transporte coletivo. Mas, em consequência a isso, nós queremos as respostas. Então, foi aprovado na mesma sessão um requerimento onde a gente pede toda a planilha de custo da empresa, porque todo mês a empresa tem que apresentar para a Prefeitura, olha, teve tantas passagens, a despesa foi tanta e o valor deu tanto. Para daí a Prefeitura ver quanto ela vai repassar do cofre público para a empresa, para equilibrar o valor. Também sob o transporte público, o líder da bancada de oposição, vereador Osmar Teixeira, disse que é preciso se repensar todo o sistema, já que hoje a população paga uma tarifa alta e ainda ajuda a pagar o subsídio por meio dos impostos. O vereador entende que a municipalização do serviço, ou mesmo a implantação da tarifa zero, seria uma saída para Itajaí, a exemplo do que fizeram outras cidades e países. Em Luxemburgo, você tem ônibus, trem e metrô subsidiado pelo poder público. A tarifa zero, ela tem demonstrado em vários municípios a sua eficácia. Vargem Grande Paulista, por exemplo, você reduz em 30% o índice de pacientes que faltavam a consultas médicas. Por quê? Porque a demanda do uso do transporte coletivo, ela subiu depois que a tarifa foi totalmente subsidiada. Você incentiva o uso do transporte público, você impacta na mobilidade urbana, porque você tem daqui a pouco mais pessoas deixando a sua motocicleta em casa, o seu carro em casa, passando a utilizar o sistema e aí, claro, você vai entender que com o aumento da demanda necessitará um aumento de frota. Ainda na mesma sessão, foi aprovado em primeira votação o projeto de lei ordinária nº 182 de 2023, de autoria do Executivo Municipal, que institui o Plano Municipal para Infância e Adolescência, com metas a serem atingidas até 2033. Em segunda votação, o PLO 104 de 2023, do vereador Marcelo Werner, do Republicanos, que institui a Carta de Serviços ao Usuário, que atinge toda a administração municipal. Para acompanhar todos os projetos e deliberações do Legislativo de Itajaí, acesse o site oficial ou o canal da Câmara de Vereadores no YouTube. E aí E aí E aí E aí Obrigado.